A visita oficial de Macron pelo Brasil terminou hoje. O presidente Lula recebeu o líder francês em uma cerimônia oficial no Palácio do Planalto para falar sobre parcerias com o país europeu. A gente então vai a Brasília falar com a repórter Ariane Bittencourt e tem mais detalhes sobre esse encontro. Boa noite, Ariane. Como foi a reunião entre Lula e Macron? Oi, Gustavo. Boa noite a você, Renata, a todo mundo que está nos acompanhando. Foi uma reunião bastante amistosa, inclusive agora há pouco o presidente francês usou as redes sociais para agradecer a recepção do presidente Lula e dizer que o que de fato aconteceu, fazendo aí um paralelo com algumas brincadeiras que foram feitas nos últimos dias, foi um casamento entre as duas nações que se gostam e que pretendem aí avançar em acordos nos próximos anos. Hoje, então, a agenda oficial de Macron teve início aqui no Palácio do Planalto, nesse encontro com o presidente Lula, foram assinados mais de 20 acordos de cooperação, atos bilaterais em diversas áreas, como biodiversidade, segurança energética, saúde, esporte, enfim, diversas áreas foram firmados tratados entre o presidente francês e o presidente Lula aqui no Palácio do Planalto. Macron, inclusive, recebeu a mais alta condecoração que um estrangeiro pode receber da parte do governo brasileiro, que foi a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, ele também condecorou ali a primeira-dama Janja aqui no Palácio do Planalto, teceu diversos elogios ao presidente Lula, disse que ele, após os atos antidemocráticos de 8 de janeiro do ano passado, ajudou o Brasil a restaurar e reerguer a democracia e também ouviu diversos elogios por parte do presidente brasileiro. Depois desse encontro aqui no Palácio do Planalto, Macron seguiu para o Palácio do Itamaraty, onde houve um almoço com diversas autoridades convidados e, na sequência, ele encerrou a agenda com uma visita ao Congresso Nacional, onde foi recebido pelo presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, um encontro de cerca de meia hora. E assim se encerrou essa agenda, que teve início na terça-feira, com a visita de Macron a Belém, no Pará, depois ele foi ao Rio de Janeiro e, na sequência, esteve em São Paulo, onde se reuniu com diversos empresários, também trazendo empresários franceses aqui para o Brasil. O presidente Lula, mais cedo, deu alguns exemplos sobre o teor desses acordos firmados hoje com o presidente francês, falou sobre a situação da Amazônia e sobre o futuro da parceria entre França e Brasil. A gente separou um trechinho do que ele disse. Vamos acompanhar. No último ano, reduzimos o desmatamento ilegal na Amazônia em 50% e temos o compromisso de zerá-lo até 2030. Como símbolo da renovação dessa parceria, adotamos hoje um novo pacto, um novo plano de ação que estende nossa colaboração para novos campos. Áreas como o financiamento da transição ecológica e energética, bioeconomia, agricultura, administração pública, temas digitais, inteligência artificial e direitos humanos e igualdade de igualdade de gênero passarão a ocupar a nossa agenda bilateral. Essa gama de assuntos se reflete nos mais de 20 acordos que celebramos hoje. Examinamos formas de ampliar e diversificar o comércio, que no ano passado alcançou 8,4 bilhões de dólares e que pode e deve crescer muito mais. A França é o terceiro maior investidor no Brasil, com forte presença nos setores de hotelaria, energia e defesa e de alta tecnologia, que gera emprego e renda aqui em nosso país. Pois é, o que acabou não encontrando terreno fértil nessa visita foi aquele eventual avanço do acordo entre Mercosul e União Europeia, bastante desejado pelo Brasil, mas que por hora ainda continuou encontrando os mesmos obstáculos da França, que a gente sabe que é bem mais protecionista, tem aí diversos receios diante desse avanço. Um outro ponto que a gente destaca foi a fala dos dois presidentes, tanto Lula quanto Macron, a respeito da situação das eleições na Venezuela, agendadas para o dia 28 de julho. Lula fez críticas, inclusive mudando a posição que vinha adotando nos últimos meses, a dificuldade ou a impossibilidade de se inscrever à candidata da oposição, Corina Iuris, nesse pleito da Venezuela. Ela não pôde se inscrever, não conseguiu, foi impedida de participar, então, pelo menos por hora, dessa corrida eleitoral no país venezuelano. Lula disse que a situação por lá é grave e que não há explicações políticas ou jurídicas para o que está acontecendo. Macron disse que assina embaixo do que disse Lula e que na Venezuela não estão sendo encontrados sinais de eleições transparentes e democráticas. Volto com vocês. Tá certo. Obrigada, Ariane, pelas suas informações. Uma boa noite para você.